Fala galera, tamo continuando reproduzindo aqui cortes da da palestra que a rede progressista de games, a rede que entregou a cartilha Lula Play pro presidente da república nas eleições de dois mil e vinte e dois, nós fizemos uma palestra de três aulas no Sesc Avenida Paulista Online, a gente contou a história da cena brasileira de games, falamos sobre os principais desafios dessa cena e como a gente pode efetivamente mudar esse cenário, então aqui nós falamos dos anos dois mil e dez, do surgimento do Big Festival e dos da cena brasileira de desenvolvimento na pandemia, vamos ver juntos esse corte. Aí nós temos assim, a década de dois mil e dez, se de dois mil foi interessante, dois mil e dez assim foi uma avalanche de eventos, né? A gente tem o surgimento do Big Festival, que por muito tempo foi o nosso maior evento de jogos independentes, ainda vai continuar sendo, mas agora ele vai estar interno a um evento internacional que é a Gamescom Latam. Nós temos em 2014, aí eu falei ali da pesquisa, né? Mas o censo efetivamente de jogos, com a coordenação do Afonso Fleury, o Luiz Ogima Sacuda e o José Henrique Del Cordeiro, a gente vai ter realmente o primeiro censo da indústria de games no Brasil, assim, realmente mapeando esse cenário. E foi uma pesquisa que foi financiada pelo BNDES, né, Erika? Sim, foi e ela é muito robusta, né? São centenas ali de páginas trazendo um mapeamento aprofundado, não é simplesmente dados, mas sim até algumas perspectivas. Então, os censos, né, começam a ter uma profundidade, trazendo as perspectivas que a indústria pode se encaminhar, né? Sim. Aí a gente tem, como eu falei pra vocês, gente, os anos 2010, eu acho que dá pra ser encarado, depois o Alan, se você discordar de alguma coisa, coloca as suas posições e tal, mas é... mas eu acho que foi um período muito rico mesmo, né? A gente teve, enquanto no paralelo estava acontecendo o BIG, a gente teve jogos que tiveram reconhecimentos internacionais. Eu me lembro que esse The Game Awards de 2018 que o Celeste ganhou foi uma vibração, assim, o Brasil caiu, assim, comemorando mesmo, porque Celeste não é um jogo brasileiro, Celeste é um jogo desenvolvido por uma desenvolvedora transcanadense, mas ele tem a participação ali da galera que era da Miniboss e ele foi comemorado assim como se fosse um gol de Copa do Mundo, assim, ele foi o melhor jogo independente do The Game Awards. O Dandara entrou na lista de melhores jogos do ano pela revista Time. Eu me recordo também que esses anos de 2018, 2019, 2020, até o período da pandemia mesmo, parcerias internacionais importantes foram colocadas. Foi o ano, inclusive, que o Geração Gamer e o Drop de Jogos, eles se desenvolveram mais, como projetos meus independentes. A gente teve parcerias importantes com Microsoft, a gente teve parcerias importantes com Netflix. Então, foi um ano muito rico, assim, de internacionalização de jogos, que como eu falei para vocês, foi fruto de muitas das dificuldades que existiam nesse cenário e, ao mesmo tempo, também dos incentivos que a gente teve nos últimos anos. Eu não sei se vocês querem que eu pare um pouco a apresentação aqui, se vocês querem comentar alguns pontos ou se eu sigo, o que vocês acham? Pode seguir, mas uma coisa que é importante, esse período aí de 2018 a 2019, já até pode passar, foram, assim, muito importantes para o que nós desenvolvemos durante o período da pandemia. Essa visibilidade internacional que a nossa indústria, que os nossos games já estavam começando a ter, foi muito importante para que nós tivéssemos trabalho e muito durante o período de pandemia. Então, em 2019, para quem não sabe, explicando de uma maneira bem básica para as pessoas que não entendem, Unicornio são empresas que valem mais de um bilhão de dólares, tá, gente? Nós não estamos falando aqui de reais. Então, a Wildlife é uma empresa que já nasce internacionalizada e ela se transforma numa Unicornio brasileira na área de games. A gente tem, no ano de 2021, o jogo Dominion's Café, da Gazeus Games, que é publicado pela Netflix. Nesse mesmo período, se eu não me engano, eu acho que também jogos da Behold Studios também estavam sendo desenvolvidos em parceria com a Netflix. A gente teve, com o Cartoon Network, o pessoal da, o pessoal que criou o Ninjin também, fazendo parcerias importantes. E em 2022 aparece as pessoinhas que estão falando aqui, né, Érica? Exato. Aí foi quando a gente realmente conseguiu entregar o documento, a cartilha Lula Play, né, para o Lula e isso se transformou no plano de governo, como eu já comentei, e aí deu toda a origem para a atual RPG. A gente também teve alguns grandes momentos, porque em 2022 a gente vê a consolidação do mercado brasileiro, de todo um trabalho que foi desenvolvido arduamente durante esse período período ali de período de pandemia, né, que enquanto todo mundo estava, às vezes, em casa, às vezes, não estava fazendo pão caseiro, a gente estava programando, fazendo live, né, fazendo muito jogo, né, o mercado estava extremamente aquecido e, obviamente, o fruto começa a se vir muito, até com a questão da vacina também antecipou muito as pessoas agilizarem a realizar os negócios. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa e aí as pessoas jogavam muito. Então, esse período foi muito produtivo e a gente teve grandes aquisições também em 2022. Exato. Aqui eles virou Epic Games Brasil, a Octagon foi adquirida pela Fortes Games e a gente teve a Pulga comprada pela Room 8 Group. Então, você vê que tem a atuação grande de agentes internacionais também no nosso mercado, o que mostra tanto o potencial dele, né, Erika, quanto os problemas também que a gente tem para reter com talento, né? Totalmente, porque o pessoal aqui no Brasil começou a ser muito procurado para desenvolver jogos no exterior, muito no cenário também por causa da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, né, ali do lado tem a Polônia, que é um forte polo de desenvolvimento e então os contratantes eles preferiam ir para uma outra área do globo e a indústria brasileira estava pujante nessa época, então acabou tendo essas compras e também pela questão da moeda, né? A gente também precisa lembrar que para eles acabam sendo um bom negócio negociar com euro, com dólar, aqui com o Brasil. Então, tinha um cenário perfeito para eles entrarem cada vez mais dentro desses estúdios. Exato. Aí, o que a Erika também adiantou, né, a gente teve o evento com o ministro Silvio Almeida e os diálogos que nós tivemos dentro do governo, acho que é importante mencionar uma coisa que a gente não falou no começo da live. A gente não conversou somente com o ministro Silvio, nós tivemos reunião no Ministério da Indústria, do vice-presidente Geraldo Alckmin, nós tivemos várias reuniões e até entrevistas também que foram públicas com o Ministério da Cultura, a gente acompanhou também os editais que foram lançados pela lei Paulo Gustavo, edital agora em parceria com a própria lei Rouanet, no caso da Petrobras, que os games também se inserem, a gente está acompanhando a implantação da lei Aldir Blanc, e pensando em todas essas políticas públicas que estão em jogo e na massa de conhecimento que a gente conseguiu reunir ao longo de meses com esse grupo de voluntários, com esse grupo de pessoas que são atores importantes da indústria, a gente formalizou a rede progressista de games em 2023 na presença do ministro, na presença do presidente do BNDES, que é o Aloysio Mercadante, e com apoio de políticos também, a gente teve apoio do atual pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que é o Guilherme Boulos, que é deputado federal, da deputada federal Samia Bonfim, que a Érica Caramelo inclusive teve uma reunião com ela em Brasília, nós tivemos o apoio da Andresa da Perifacon, que estará presente aqui no nosso curso, e até apoios internacionais, o Digital Valley de Portugal também apoiou a nossa iniciativa, mandar um abraço aqui para o Hélio Filho, que é um parceiro importante nosso, então a gente somou diferentes apoios, e a gente está tentando também politizar o debate, eu acho que politizar no melhor sentido, de trazer boas políticas públicas, e ao mesmo tempo, o BIG, que era consagrado como o maior evento indie, ele faz uma parceria importante, com uma feira que foi considerada por muitos anos a maior feira de games do mundo, que é a Gamescom, da Alemanha, de Colônia, e eles criaram agora a Gamescom Latam, que é um evento que vai acontecer no próximo mês, juntamente com as premiações independentes. Eu não sei se o Alan quer falar um pouco, não sei se vocês querem comparar um pouco, o que vocês preferem? Pode seguir. Tá bom. Pode seguir, pode seguir. É, o último fato importante, né gente, a gente não vai, isso é um assunto que a gente vai falar provavelmente em todas as aulas do nosso curso, em 2024 a gente teve, a gente na verdade está enfrentando uma crise sistêmica enorme na indústria 2023, 2024, porque veio pós-pandemia e as crises econômicas dos países, então tem uma estimativa que aproximadamente 20 mil pessoas da indústria de games foram cortadas dos grandes estúdios, e teve o caso da Wildlife, que apesar de ser um unicórnio brasileiro, fez uma demissão em massa, coleciona outras polêmicas e teve a atuação, e aí a gente entra no papo do cooperativismo, que foi a atuação do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, Sindiped, e a Federação Interestadual de Trabalhadores de TI, que fizeram um acordo após a demissão coletiva dos funcionários da Wildlife. E pensando em todos esses direitos, e até na própria cartilha Lula Play, porque são ideias, gente, que na verdade rondam o mercado de games, elas não têm um único autor, mas muitos desenvolvedores pensaram a respeito de políticas públicas, implementação de KINAI, formalização desse setor, e inspirado em outros marcos que nós tivemos no universo digital, a gente teve o marco civil da internet há 10 anos, nós tivemos a lei geral de proteção de dados recente, o Brasil se colocou numa vanguarda nesse aspecto e lançou, graças ao apoio de todas as associações regionais, a Abra Games, a Rede Progressista de Games, a gente lançou um marco legal dos games, que era um projeto originalmente do deputado Kim Kataguira, ele foi modificado graças à intervenção desses profissionais e com apoio da esquerda, da extrema direita, da direita, liberal, de todo mundo que não estava fechado com as apostas esportivas e os fantasy games, ele foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 3 de maio de 2024, tornando-se uma lei em território nacional e tornando também política pública e um radar para todos os gestores públicos de como os jogos eles precisam ser incentivados, eles precisam ser comercializados, eles precisam ser distribuídos e também precisam estar em espaços de educação, de tratamento terapêutico, de cultura, enfim. O marco legal dos games, ele desfaz muitos dos equívocos que foram levados dentro da vida política institucional e transforma efetivamente num guia de políticas públicas. Eu falei em outras entrevistas que eu acho que o marco legal, assim como o próprio marco civil da internet, ele é uma constituição dos videogames do Brasil. Eu acho que ele é uma lei inicial para você pensar melhor os editais que já estão correntes e pensar um pouco além dos games serem só uma extensão do audiovisual. Não sei se a Erika discorda de mim, mas estou colocando essas questões. Não, é isso e a gente também vai tratar esse tema um pouco mais adiante também, né? Nos próximos encontros, principalmente no último que a gente vai discutir as políticas públicas, né? Então, acho que até é bom a gente já dar uma corridinha aí com essa parte do ecossistema e ressaltando, muito importante, a gente tentou fazer algo muito didático para quem não está ainda inserido, né? Dentro da área de games para que entendesse exatamente o que são os principais agentes, né? Quer tocar? É, só mostrar rapidamente, né? Aqui a gente tem os estúdios, alguns que foram mencionados ao longo da nossa apresentação, né? Tem o Wildlife, a Cocu, a Epic Brasil, que é a antiga Akiris, a Gazeus Games, a Pipa, a Long Hatch House, a Suderil, Long Hatch House que fez o Dandara, a Puga, a Fanati, como prestadores de serviços tem a Dixel, da nossa queridíssima Erika, a Game Audio Academy, do Tiago Adamo, a FD Comunicação, o Tel Games, que são assessorias de imprensa importantíssimas do nosso setor, a Druid, a GoGamers e a Homo Ludens, da Ivelisse Fortin e do Luiz Sacuda. Na educação, além da Caimbi Morumbi, que nós já mencionamos, tem a Universidade Cruzeiro do Sul, a PUC São Paulo, a Universidade Fevale, é claro que vai faltar gente, tá, pessoal, mas é a Saga, Fiocruz, Faculdade Melier, a Fatec, a Univale, tem muita gente hoje em dia, ainda bem, que oferece educação em games. As entidades, tem a Rede Progressista de Games, a Abra Games, Conselho de Diversidade da Abra Games, que é atuante, tem as associações regionais como a Ama Games, tem a... A The Jogos Rio Grande do Sul, tem a Ring, que é do Rio de Janeiro, aí dentro do universo estudantil surgiu agora uma iniciativa muito boa, que é a Hug São Paulo, a Play Nambuco, a Afro Games, importante de inclusão de pessoas pretas e periféricas e que apoiou a nossa cartilha, a gente fica grato pelas manifestações públicas que eles fizeram, a Able Gamers, que é fundamental na questão da inclusão de pessoas PCD, a TOT, a TOT eu não projeto muito interessante, né, de inserir meninas refugiadas. Olha, que legal. Adolescentes, meninas refugiadas a aprender programação de games. Então é muito interessante, eles ensinam e também buscam a colocação profissional dessas meninas. Excelente. eventos, como a gente já mencionou pra vocês, tem a Game Jam das Minas, que é muito importante, o Woman Game Jam, BGS, que é o maior evento do Brasil de games e a segunda maior feira de games, tá, gente? A Gamescom perdeu atualmente pra BGS, mas é, efeitos pós-pandemia, a gente vai ter aí também o aumento aos poucos dos eventos. Tem a Campus Party, que é muito importante, foi um evento que surgiu na Espanha e veio no Brasil com muita força, atualmente tá regionalizado, tem a Sampa Diversa, que atua bastante na Global Game Jam, tem a Control Out do meu querido Cedric, da Dana Luna, que estão fazendo um trabalho incrível de arrecadação de fundos, através de keys de jogos pras pessoas que estão afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, a Gamescom Latam, que nós já mencionamos que absorveu o próprio Big Festival, e o SB Games, além da Game Jam Plus também, que é muito importante. Veículos de mídia, falar dos meus colegas, né, tem grandes portais, IGN Brasil é a maior deles ainda, DNM, Terra Game On, Jovem Nerd, Tecmundo, Tecmundo na verdade que é o Voxel hoje em dia, opa, desculpa, Flow Games, o Canaltech e o Drops de Jogos, mas aí eu sou suspeito de falar desse canal meio chato. E esportes, nós temos aqui as equipes, a Loud, a Pen Game, a INTZ, Red Canids, a Cade Starts, e uma coisa importante, nos esportes, a inserção de grandes marcas, né, a Vivo comprou parte da Cade, nós temos times de futebol também, fazendo uma sinergia com essas marcas tipicamente de esportes, que contratam coaches, psicólogos, fisioterapeutas, eu estive no centro de treinamento da... caramba, eu esqueci o nome do clube, mas enfim, o pessoal já tem Game House hoje em dia, e é muito importante o trabalho de todos eles. E aí vamos apresentar aqui o nosso convidado, Alan Richard da Luz, doutor em Design pela FAUSP, tem experiência, docente em cursos de graduação e pós-graduação em diversas instituições, e atualmente ele é consultor em Design Estratégico, tem experiência nas áreas de Design, atuando no Design Gráfico, especialmente em identidade corporativa, branding e design de embalagens. Uma curiosidade aqui, ele que fez o logo da Rede Progressista de Games, e ficou muito bonitinho, e ele também é especialista em Design de Games e Design de interação, ele é pesquisador nessa área. faz a...